E aí galera, beleza? Montanha dos trincas aí galera, beleza? Proprietário aqui do canal, aqui do nosso canal, beleza? O canal é nosso, né? Onde estou sempre postando lá os vídeos, fazendo lives Eu quero agradecer aí, um por um, você inscrito aí Que dá essa moral sempre aí de compartilhar De deixar o seu like, de convidar um amigo aqui Em vez de para se inscrever, para participar das nossas lives Pô, galera, maneiro, isso aí é legal Pô, você não sabe o quanto, pô, eu fico felizão, cara Quero mais inscrito? Pô, claro que eu quero, com certeza, né? Enquanto os outros não chegam, né? Eu dou sempre essa atenção especial, esse carinho especial aí A galera que já está inscrito, beleza? E eu sempre faço aquele pedido legal É... Pô, convida um amigo aí A conhecer o canal do Montanha Fala para ele o seguinte, entra no vídeo aí, no canal aí Dá uma olhadinha nos vídeos Tranquilo? Até você mesmo que está vendo que não é inscrito Dá uma olhadinha nos vídeos Caso você, poxa, tem alguma coisa, algum vídeo Que pode agregar no seu plantel aí Mano, só peça só a sua inscrição e aciona o sininho Porque se inscrever e acionar o sininho Para estar recebendo todas as notificações Aí é complicado que você não vai receber vídeo Tranquilo? Muito obrigado aí também A galera do grupo de zap, tá? Grupo de zap topado aí E vamos lá para o vídeo lá, galera Sem mais enrolação Hoje eu estou conseguindo fazer um vídeo aqui dentro do plantel Acabei de limpar aqui as aves aqui Com um pouquinho de dificuldade Porque daqui a pouco eu bombeio aqui Está meio complicado para mim Daqui a pouco eu caio Mas espero que não Então, galera Vamos falar aqui de trinca-ferro Que está com comportamento agressivo Beleza? Comportamentos aí Depois de muda Comportamento pós-muda Né? Tem trinca-ferro aí que está Tupetando muito Tem trinca-ferro que está aí Voando na mão do criador Do dono Né? Às vezes tu pega na gaiola Ele faz aquele barulho E a galera fala que está chorando Tranquilo? Outra coisa também Trinca-ferro tirando os potinhos da gaiola Igual um doido Tirando os potinhos Toda hora jogando comida fora Trinca-ferro carregando Às vezes comida para o bebedouro Que muitas das vezes não é pivite Beleza? Então Galera Fica com a gente até o final aí Do vídeo aí Dá o seu like Falou? Para ajudar a crescer o canal Compartilha para os amigos aí Mais uma vez Igual eu falei aí Falou? Então, galera O que acontece? Quando o trinca-ferro está saindo de muda Quando o trinca-ferro está saindo de muda Que Ele é um trinca-ferro cantador Porém Não está cantando na muda Cantou antes da muda Entrou na muda Tem uma parada A tendência, galera Isso aí Tudo que eu faço para vocês Eu faço aqui no meu plantel Ó Os trinca-ferro estão tudo lá Estão tudo na muda, galera Ó Lá de cima Não sei se está para ver Está cotó Está cotó O rabo está crescendo O candeio Está derrubando o pênalti Está até se coçando lá Está vendo ali? Olha lá O alho do cruz Está lá Está lá no cantinho O alho do cruz Está até sem rabo Está com duas penas no rabo E ficou assim E estão na muda Estão saindo de muda Então Ao invés de você estar Com o trinca-ferro Que está saindo de muda Que já foi cantador Na outra temporada Que ele está começando A folguear Para dar um levante Nessa temporada Após muda Então, galera É normal É normal O trinca-ferro Quando ele está Aprontando Quando ele está Começando a folguear Eu sempre falo isso Primeiro a gente tem que Se preocupar Primeiro a gente tem que Se preocupar Em folguear As nossas aves Porque o aprontar Das aves Vem após Após o O folguear Então, às vezes A gente está querendo Correr para aprontar O nosso trinca-ferro Beleza? Está querendo Está esquecendo Dos manejos básicos Também para poder Folguear E abrir canto Do nosso trinca-ferro A montanha Mas não é a mesma coisa? Não Não é a mesma coisa Entendeu? Às vezes A gente acha A galera acha Tipo assim Tenho que aprontar Meu trinca-ferro Para a próxima temporada De torneio Que eu vou fazer Vários manejos Só que é diferente Às vezes você vai levar Suave para o torneio E sua ave ainda não está pronta Não está pronta Mas está cantadora É fibrada Entendeu? Então vamos Focar Em abrir canto Das nossas aves E folguear As nossas aves O aprontar das aves Vem com tempo Vem com tempo Entendeu? Então vamos lá Então o trinca-ferro Está começando a sair de muda Está fresquinho Está escutando o outro Trinca-ferro Dar uma cantada Automaticamente Ele vai começar A mostrar Que a galera Acho que é defeito Ao mostrar alguns comportamentos Vamos dizer assim Aonde é Tu botou a mão Para limpar Ele vai querer Bicar a tua mão É onde você acha Que ele está corrido Está com medo de você Está agressivo Para você Mas não Ele está folgueando Com você Entendeu? Já passou Uma temporada Com um dono Já passou Uma temporada Ou duas temporadas De muda No meio ambiente A tendência da ave É Cada Muda É a tendência da ave É Vim melhor E mais confiante Entendeu? Outra coisa também Trinca-ferro Que está tirando O potinho Da gaiola Montanha Caraca Não sei o que eu faço Meu trinca-ferro Está com comportamento estranho Será que a manhã É bom? É da ave Entendeu? Era do momento Do trinca-ferro Está começando a folguear Ele está começando A querer despertar Uma fibra ali Entendeu? Então Eu estou mudando Mudei quase tudo Está tudo comedor Do lado de fora Da gaiola Entendeu? Tinha potinho É igual as fêmeas lá As fêmeas Quando elas estão começando A aprontar Ela tira potinho Joga potinho fora Entendeu? Quer ficar mordendo Bebedouro ali Direto ali Se o ninho Estiver amarrado Elas começam A querer tirar E jogar os ninhos fora Entendeu? Isso tudo é É típico De um trinca-ferro Está começando a folguear Entendeu? Ainda mais se você tiver Cara Ainda mais se você tiver Mais de um trinca-ferro Em cada Tiver dois ou três Que está um dando escantinho O outro está cantando mais O outro está cantando menos E tal É normal Ele começar a querer Fazer esse comportamento Onde a sua hora vai começar A estar folgueando Onde você vai passar perto da gaiola Ele vai querer passar atrás de você E tal Onde ele vai começar a dar uns cantinhos de chuva Quando te ver Bater na asa Aquele jeito doido Deixe Que é Enfermando com você Isso tudo é normal Galera Outra coisa também Às vezes é Às vezes é Mas o que? Tá A galera pega Pô montanha Toda vez que eu pego A minha gaiola O meu trinca-ferro Topeta Entupeta E chora Para mim Poxa Meu trinca-ferro Tá corrido de mão Mano Não tá corrido de mão Cara Eu sempre falo o seguinte É raro Não é possível Tá Mas é raro Trinca-ferro Correr à toa Não corre É difícil Mano Pode pesquisar na internet Conta os vídeos Que tá lá Trinca-ferro Tá corrido Ah meu trinca-ferro Tá corrido Cara Como um trinca-ferro Realmente tiver corrido De você Corrido de mão Ou corrido Para outro Tu vai perceber Mano Sabe por que? Trinca-ferro Corrido Tu chega perto da gaiola Ele não tem um comportamentozinho De levantar o teu pé E chorar para você não É difícil Existe? Tá É difícil Trinca-ferro Corrido Tu vai chegar perto da gaiola Ele não quer ficar perto de você Mano Ele vai se bobear Levar Igual aquela piada que tem É Conta mentira para o mentiroso Ah Eu vou ali Pegar meu passarinho Que vou com a gaiola e tudo Aquela Aquela Aquele vídeo Que tem Né Aquele meme Então Galera Trinca-ferro Corrido Tu vai saber Tu vai passar perto da gaiola Mano Ele não vai parar legal Mano Ele vai querer quebrar tudo Querer sair dali Daquele ambiente Entendeu? Com medo Então Trinca-ferro Tô petando Mano É um dos melhores Trinca-ferros que tem Mais fibrados que tem Beleza Ah Mas ele faz aquele barulhinho Chorando de mim Poxa Não tá chorando de você É um barulho típico Também de trinca-ferro Que a gente identifica Como choro É igual a ave Isso eu tô falando Propriedade que eu Que eu entendo Tá galera Que eu faço aqui Beleza Estou falando que seja Errado ou seja Certo Manejo de fulano Ou seu Não Só tô aqui pra te ajudar A você Dar uma fogueada Na sua ave Beleza galera Então Aí as vezes Tipo assim Poxa montanha Meu trinca-ferro Saiu de muda Outro comportamento Também Poxa montanha Meu trinca-ferro Saiu de muda Tá pistando direto Cara O que que eu faço Boto uma fêmea pra ele Boto um som Pra ele ouvir Ou boto ele longe Mano Não boto ele longe O pistado Do trinca-ferro Faz parte Do fogueamento Da sua ave Faz parte Do aprontamento Da sua ave Trinca-ferro A ave pistando 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 muito Podes crer Que em breve Vai abrir canto Aonde tá pistando Depois dá um machiado Entendeu Depois dá uma parada De pistar Para no puleiro Quietinho Começa com aqueles Cantinhos de chuva Então isso é normal Isso aí são Alguns Como se diz Comportamentos Que as aves fazem É Quando tá saindo de muda Que a galera Às vezes Quer trocar Poxa brincadeira Saiu de muda Esperei Saiu de muda O bicho tá Correndo de mim Poxa a ave Tá com comportamento Ruim Não Ah montanha O que você me aconselha A fazer O que eu faço aqui Nada Deixa o trinca-ferro Normal Entendeu Ah montanha Eu tenho que ele Porque eu tenho um Que ele canta demais E esse que tá Nervoso pra lá e pra cá Querendo voar na minha mão Quase não canta Poxa Será que vai atrapalhar Ele evoluir Se o meu Tiver cantando no ouvido Não vai atrapalhar não Entendeu Deixa o trinca-ferro Perto do outro Cara Pode deixar Confira Na montanha Uma coisa É você não Deixar se ver A montanha Você fala isso Porque os seus trinca-ferro São evoluídos Aí é mole falar Não Entendeu Torna pra falar Eu não fiz isso aqui De uma hora pra outra Tu vai botar Eles não vão se ver Mas vão escutar O barulho da asa Batendo pra lá e pra cá Tá dividido por tábuas ali A única coisa Que estão se vendo Se vocês veem ali As fêmeas Tá vendo As fêmeas Às vezes que se veem Quando estão secando Muda Pra quê Pra diminuir O nível de estresse Delas Quando tiver Reproduzindo Aí tá vendo lá Aquele lá Tá em cima Tá na muda Lá se forçando Ali O candeio Tá com uma tábua Ali no meio Tá com uma tábua Ali no meio Olha lá O arinho do cruz Tá com uma tábua Lá da chitara Tá vendo aí Então galera Não se preocupe Beleza Não leva pra longe Sabe por quê Às vezes você tá Com a ave Pronta pra ela explodir Quando eu falo explodir Pronta pra ela sair Brincando E você até ficar Tipo assim Caraca mano Pô meu trincaferro Como é que tá Aí você faz o quê Poxa vou levar Pra casa do meu tio Ou da minha avó Que pô Lá tem menos barulho Lá não tem Nenhum trincaferro Cantando Então ele vai pegar Vai começar Aprontar lá E tal Só que é o seguinte Quando ele estiver Cantando lá Que ele estiver aprontando lá Você não vai ter que Retornar ele Pra um ambiente Que tenha outro Tu não vai querer Levar ele pra um torneiro Tu não vai querer Levar pra uma baderna Aí às vezes Vai chegar lá O trincaferro Vai ver várias gaiolas Vários cantos Na cabeça Vai ter que ficar inibido E nem abre Entendeu? Então Se você deixando ele aqui Pegar fibra Sem ver o outro Porque trincaferro Pega fibra Sem ver o outro também Entendeu? Começar a abrir Um pro outro No mesmo ambiente No mesmo ambiente aqui Ou na tua casa aí Ou um pouco ali Outro pouco ali E tal Cara Tu vai começar A pegar resistência Pra suave Render Entendeu? Uma vez eu fiz um vídeo Um dos primeiros vídeos Porque assim Porque assim Tem vídeos meus aí Desde o começo Desde o começo Que eu criei o YouTube Se vocês veem O meu cenário É o mesmo Em relação A trinca Um perto do outro Trinca um perto do outro Sem se ver Mas tudo polado Entendeu? Só com a divisória ali E assim Eu sempre levei Também tem vídeos aí Mais aí no Facebook E TikTok Eu faço ao vivo Direto quando estou em torneio Instagram E minhas aves Renda em cara Em torneio Está até aqui Não estou botando Para me mostrar não Troféus ali E tal Segundo Terceiro lugar Quarto Ainda não tirei em primeiro Mas estão ali E da média é boa Minhas aves Entendeu? Eu levo aqui Os três trinca-ferros daqui Que estão bem Estão aqui Tem mais dois ali fora Que é o Corrocutivo Tem mais o outro ali Esses três aqui É o que eu levo Para torneio E rendem E rendem, cara Tipo assim Não estou falando Que esteja errado Agora tem gente Que às vezes pega Poxa, montanha Falaram que eu não posso Ter mais do que um trinca-ferro Em casa Se eu quiser levar Para torneio Me pedem uma opinião Eu falo Meu, quer minha opinião? Minha opinião Que eu não acho Que incomoda Eu não acho, tá? Aí o que acontece Voltando aqui Eu fiz um primeiro vídeo Um dos primeiros vídeos Que eu fiz Fui para torneio Poxa, fiquei em terceiro lugar Deu, acho que foi 118 cantos 119 cantos Ou até o Alino Cruz Eu, caraca, legal Aí eu cheguei E fiz um vídeo A gente é novo de canal A gente quer fazer vídeo A gente não quer fazer besteira Falar merda Falar bobagem Falar balela A gente quer fazer vídeo Do que a gente faz Pelo menos Do que eu faço No meu plantel Aí eu peguei Na live Por que? Pô, você está falando lá Que trinca-ferro Bom para torneio Tem que ser trinca-ferro Que vive E pode morar com vários Trinca-ferro Tem que ficar sozinho E tal Aí eu falei Pô, cara Eu botei no vídeo lá O que eu faço Aí o cara Não está maluco Vão começar a te tacar pedra No Facebook No YouTube Vão começar a te pô Mandar mensagem Esportiva Começar a pisar Mandar mensagem ao contrário Te esculachando Aí eu peguei Na mesma hora eu peguei É verdade Fui lá E excluí o vídeo Do YouTube, mano Só que depois De uns tempos Eu fiquei pensando Pô, cara Calma aí Eu não estou No YouTube Para competir com ninguém E para inventar maneiras Eu estou aqui Para falar o que eu faço No meu plantel Se a galera quiser Pegar a dica Quiser uma melhora No plantel Aí segue o vídeo Aí tipo assim Resumindo Eu nunca mais peguei E tirei o vídeo do YouTube Porque o cara falou Que está errado Porque eu não venho aqui Falar vídeo Que pô, o teu maneiro Está errado O seu está errado O seu está certo O seu está errado Não Eu venho aqui mostrar Os vídeos que eu faço Aqui no meu plantel E passo para vocês Pode ser que vocês Passem Façam esse maneiro De nave de vocês E dê bom Que eu passo aqui E pode ser que tipo assim Não dê bom Entendeu? A gente não consegue Agradar todo mundo A verdade é essa Aí o que acontece? Então é isso aí galera O que acontece? Então é isso aí Está com trinca-ferro Um ou dois No mesmo ambiente Deixa, cara Às vezes tem trinca-ferro Tu está com trinca-ferro Máquina em casa Ele está precisando Sabe o que? É estar próximo A um outro trinca-ferro Cantador Que às vezes tem trinca-ferro Que levanta Só tomando canto Na cabeça Tem trinca-ferro Que está em casa Está no puleiro ali Só dando aqueles cantinhos Perdidos Destrocados Quando tu leva para cantar Com outro Mano Nem parece que eu estou trinca-ferro Ele já dá aquela bitola Começa a dar o canto dele De guerra Muitos também Muita coisa Muitos também estão pegando Trinca-ferro Poxa montanha Peguei como bom dia Seu Chico Peguei na roda Cantando muito Pô Veio da muda agora Pô Ele perdeu o canto dele Não é que perdeu o canto dele É porque ele está frio Trinca-ferro frio É difícil É dificilmente Ele dá o canto de guerra dele Entendeu? O canto de guerra É aquele canto mais forte Canto com boi Entendeu? É difícil Quando o trinca-ferro Já é adulto Mais de três anos Dois anos Que já está Aquele canto fixo ali É raramente Bem raro Ele vai perder o canto dele De guerra Ele só não vai dar Quando ele tiver É frio Entendeu? Então é isso aí galera É um montanha dos trincas Tranquilo? Eu passo o vídeo aqui Que eu faço É Aqui no meu plantel Vocês estão vendo Minhas aves aí É Está um pertinho Da outra Às vezes Seu trinca-ferro Está aí Cantador Demais Dê paciência Sua ave Tranquilo Cara É Poxa montanha Meu trinca-ferro Saiu de muda Está tranquilo De bico De pena Já cresceu o canhão Posso passear Com meu trinca? Pode Eu sempre falo Se você não for Para longe De carro De moto De bicicleta Não precisa Colocar capa Se você vai na padaria Comprar um pão Na pracinha Mano Pode levar ele sem capa Trinca-ferro Ele tem que acostumar Com o movimento Ainda mais Trinca-ferro Cantador com o movimento Às vezes você chega na roda Com o trinca-ferro Encapado Está cantando demais em casa Chega com o trinca-ferro Encapado Na roda Chega lá Tu abre a capa Ele fica assim Para lá e para cá Pistando E assim Assustado Com muito movimento Entendeu Então Começa Começa a usar capa Só realmente Quando for sair Deixa o seu trinca-ferro Sem capa Deixa ele começar A pegar resistência Falou? É dica aí do Montanha Pega se você quiser Começa a fazer A tentar implantar Algumas coisas No seu plantel E volta aí Depois para falar Se deu bom ou não Igual A gente tem um grupo de zap Montanha tem um grupo de zap aqui É Onde o grupo Ele é fechado O grupo é fechado Limitado Onde eu cobro Não cobro por manejo Eu sempre falo isso com a galera Eu não cobro Você quer uma ajuda Vai me chamar no privado Eu vou te cobrar um dinheiro Para te dar uma consultoria Vamos dizer assim Até porque eu não entendo Muita coisa Não É um grupo Limitado Onde eu cobro o valor Apenas uma vez O valor é O valor único Não é mensal Para você entrar no grupo Onde você vai ter auxílio Diretamente com Montanha Chamada de vídeo Até mesmo com o doutor Filipe O veterinário Né Às vezes aí Tem algum problema soado E tu chama A gente Dá uma atenção Aonde a galera Está começando aí A fazer Vídeo tempo real Montanha Eu montei A galera da minha fêmea Assim ó Me dá uma orientação Faz vídeo chamada Eu falo assim Mais ou menos Tal Montanha Minha mexida está assim Onde eu vou sempre dando atenção A galera Sempre dou atenção Respondo todo mundo Entendeu E esse grupo aí Galera que pô Nunca tinha levado para torneio Para baderna Com medo de algumas coisas Perderam o medo Estão levando Estão levando em torneio Estão levando em baderna Tem amigos aí Que estão tirando troféu Tem amigos aí Que estão tirando os filhotes Devido ao manejo do Montanha Não é mensaltão não Não preciso disso Assim A gente tem que falar também As coisas que dá certo Para a galera Né Então tem galera Que está começando a tirar os filhotes De Montanha Ó Eu tirei dois filhotes Ó Eu deixo ele nessa posição Olha a ração Olha a alimentação Que eu estou dando Como é que eu faço E tal E eu dou atenção A galera Esse grupo aí É um grupo Igual eu falei É privado Onde eu cobro só um valor Para poder entrar no grupo Tá Um valor para entrar no grupo Chega lá Tu fica à vontade O grupo não é Proibido política É proibido religião Ninguém zoa ninguém O grupo só tem Criadores top Entendeu É só manejos Onde você vai fazer Sua pergunta Vai responder a outros Amigos também Respeitando Claro E fica à vontade Para postar vídeos Das suas aves Vídeos de torneio Você levando suas aves É proibido Botar link De outros canais Tranquilo Galera Qualquer coisinha Entre em contato comigo aí Eu sou o Montanha Tá O que eu falo aqui É o que eu sempre faço aqui E tomo juntão Valeu Para cada um inscrito aí Valeu Para cada membro do grupo aí Parabenizar também O mano O Denis e o Willian Que fez aniversário Antes lá do grupo também A galera Fechamento Deu parabéns Maneiro para ele aí Valeu galera Então Montanha dos trincas Falou Eu vou estar deixando O logo do canal Aqui no cantinho Dá uma olhadinha aí Tem vídeo meu Que está batendo Quase 3 mil visualizações 2 mil e poucas Está um valor acima Dos inscritos Que eu tenho Quer dizer Então dá para ver Que a galera vai ali Dar uma olhada no vídeo E no Aciona o sininho Nem se inscreva Pô galera Não custa nada Dá um moralzinho A montanha aí Falou Vai passar aí no vídeo Vai dar uma olhadinha Poxa Vai lá e se inscreva E aciona o sininho Está assim Todas Padrão Ou nenhuma Tu aperta o sininho Todas Para estar recebendo Todas as notificações Que está chegando aí Falou Eu sempre faço Mais lives aí Onde às vezes Eu chamo o doutor Felipe Ao vivo A gente conversa aí Sobre Saúde das nossas aves Tranquilo galera Então Montendo os trincas Valeu Um abraço aí A todos aí Vamos que vamos Qualquer coisinha Eu estou aqui E eu respondo A geral aí Valeu galera Estamos juntão aí